O YouTube para todo mundo. Aqui estamos. Espera um segundo que vou parar o meu vídeo porque senão aparece no YouTube. E vou mandar o YouTube, se você quer mandar também para outras pessoas. Espera, aqui vou mandar aqui. Tchau. 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 Obrigado. 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 Bom, ok. Então, estamos... Então, bem-vindo novamente a todos. Eu vi também o link para o YouTube. Esse link vai variar cada vez. No caso que as pessoas pedem conexão, você pode sempre conectar no YouTube também. Então, bem-vinda novamente à Renata. Eu coloquei as aulas, três vídeos sobre a aula passada da Renata na página web do curso. Então, você tem acesso a todos os vídeos das últimas três aulas lá na página web do curso. Então, agora eu deixo a palavra à Renata, que hoje vai nos falar sobre vírus. Renata, bem-vinda novamente. Bom dia. Todos me ouvem bem? Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o tema do momento, que está influenciando bastante a nossa vida, de uma forma geral. E é o tema, na verdade, que eu tenho um pouco mais de conforto. é onde a minha formação ficou mais sólida. Na verdade, desde o início, que eu me interessei por ciência, que eu estudo vírus. E aí foi um pouco complicado tentar reunir as informações para essa aula, porque a minha ânsia era realmente contar para vocês tudo sobre vírus. Mas, numa aula, isso é impossível. Então, eu tentei destacar tudo o que vai ser importante para a semana que vem. Depois, a gente conversa sobre essa questão da emergência dos vírus, como isso se dá, e o que tem ocorrido. Depois eu vou convidar vocês a visitar alguns sites, sites, que, na verdade, são sites de informação sobre o que acontece no mundo inteiro. A gente vai olhar isso já para o final. A intenção é deixar também um pouco mais aberto para que vocês possam retirar dúvidas ao final. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vamos lá. E também, assim, sintam-se à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ao longo da aula, não tem problema nenhum. Às vezes, eu me perco, mesmo se as pessoas não perguntarem nada. Mas, mesmo se perguntarem, não tem problema. Depois eu consigo organizar meus pensamentos e a gente continua, tá? Bom, eu começo com essa citação e aí é o que todo mundo tem que ter em mente, até onde a gente sabe, qualquer organismo vivo, ele é infectado. Então, hoje em dia, isso ampliou muito desde que a gente entrou na era das ômicas, e depois eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso, o nosso conhecimento sobre vírus aumentou enormemente. Aumentou a ponto de, depois eu também vou mostrar para vocês, o site do grupo que é responsável por classificar os vírus de uma forma taxonômica. Isso teve que ser totalmente estruturado novamente a partir de 2017, diante do grande número de vírus que cada vez mais é descrito, e ele precisa entrar ali numa classificação taxonômica, já que, e isso também depois a gente deixa para discussões filosóficas no final, como eu mostrei para vocês, os vírus não estão encaixados na árvore da vida, ok? Isso está à parte. E aí, assim, como eu sempre gosto de colocar um pouquinho do contexto histórico, só para a gente ter uma ideia do quanto era complexo e como, hoje em dia, as coisas estão um pouquinho mais facilitadas, a gente tem registro da presença de vírus na humanidade desde a antiguidade. Então, essa primeira figura aqui é uma das figuras do Egito, possivelmente está representada um faraó, e ele apresenta um cajado, e se a gente reparar, uma das pernas dele é atrofiada, e isso é característico de crianças que tiveram paralisia infantil, a poliomielite. Então, se tem outros registros na história de pessoas assim, então isso remonta para a gente a ideia de que, desde essa época, que os vírus estão, que a gente está em contato com eles. E aí, eu coloco aqui só numa escala temporal, em 1665, os primeiros microscópios, ópticos começam a ser desenvolvidos, e aí, com isso, logo depois, Pasteur começa a derrubar um pouco a teoria da geração espontânea. Antes disso, tem uma figura também que representa o início da história da vacinação. Então, é bem interessante que mesmo antes da humanidade conhecer o agente patológico, ela já tinha ideia de como ela se prevenia. Então, na verdade, os chineses foram os primeiros a desenvolverem a técnica da variolação. Eles sabiam que, se eles pegassem a fístula, porque a vesícula, a varíola, ela dá vesículas ao longo do corpo. Então, eles sabiam que se eles retirassem isso e pulverizassem e depois fizessem outras pessoas inalarem aquilo, aquela pessoa ficava relativamente imune. Bom, se ela não contraísse a varíola aí nesse momento e morresse, ela ficava imune, ela não desenvolvia a doença. Então, tem toda uma história, a gente não vai entrar muito aqui. E depois, Jenner, sabendo disso, ele começa a observar também que as pessoas que ordenham vacas e apresentam vesículas parecidas na mão, também não desenvolvem a varíola da mesma forma. E aí, isso vai levando à prática de você inocular o vírus que estava na vesícula de uma pessoa para a outra e aí aquela que não desenvolvia a doença ficava imune. Então, isso veio até a América, na verdade. A família real pediu para trazer e vacinar algumas pessoas aqui. Então, depois a gente pode contar, mas, na verdade, isso vinha sendo inoculado de escravo em escravo na travessia do Atlântico. Enfim. Bom, e aí, mais ou menos em 1880, algumas pessoas... Porque logo depois a humanidade começou a entrar em contato com os micro-organismos. começou a ter a ideia de que você tinha coisas, micro-organismos, que não eram visíveis a olho nu. E, enfim, daí todo mundo começou a achar que ia entender completamente as doenças agora, que estava tudo resolvido. E, mesmo assim, nem sempre você conseguia ter um patógeno associado àquela doença. mas vocês veem bem a minha tela, Estefanela, só porque eu não vejo o final dela. Sim, sim. Perfeitamente. Deixa eu só diminuir aqui para eu mesma ver a minha tela, porque, senão, eu não vejo. Espera aí. Bom, isso. Então, no fim do século XIX, ele termina com o que a gente chama de postulado de Koch. O que era o postulado de Koch? Ele desenvolveu uma metodologia que ele dizia que se um micro-organismo fosse encontrado em uma lesão, ele poderia ser isolado daquele doente, em cultura. Se esse mesmo micro-organismo fosse inoculado em outro indivíduo e causasse a doença e pudesse ser isolado de novo, ele conseguia linkar, então, aquele micro-organismo à patologia que estava sendo observada. E aí, é óbvio que os vírus, todas as doenças causadas por vírus, não se enquadravam nesse postulado de Koch, e isso ficava uma grande dúvida. Nessa mesma época que você tinha micro-organismos ali, as pessoas começaram também com a ideia de que elas precisavam, tanto para laboratório, limpar uma solução, a água em si, ou depois até para consumo humano, o desenvolvimento da metodologia de filtragem começou a avançar. tá? Então, mais ou menos entre 1892 e 1898, né, quem estudava as doenças, né, e a primeira vez que um vírus, né, foi associado a uma patologia, foi, na verdade, implanta, né, um pesquisador que estudava a doença do tabaco, ele tentava repetir o postulado de Koch e não tinha sucesso, né, e ele filtrou aquela solução quando ele retirou da primeira planta, né, e aí ele percebeu que mesmo após a filtração, né, o líquido que restava continuava produzindo patologia. então, nessa época, né, começou a se pensar, bom, será que é um veneno? Será que é uma toxina que tem ali? E aí, a primeira ideia de vírus foi cunhada como um contágio vivo, um fluido, né, só em 1898 que o primeiro vírus, ele foi isolado, que foi o vírus da febre afetosa, e aí ficou claro que o vírus precisava de uma célula de um hospedeiro para se replicar, ele não respondia ao postulado de Koch porque ele não conseguia replicar apenas no meio de cultura, ele precisava de uma célula, né, e é isso que hoje em dia a gente sabe que os vírus, eles são parasitas, né, se é que eu posso chamar assim, enfim, eles dependem da célula e de toda a maquinaria celular do hospedeiro para produzir novas partículas, tá? Então, eu lembra que eu falei para vocês que eu voltaria com aquela régua de dimensões, né, aqui é só para a gente ter uma ideia, tá, do tamanho das células, das bactérias, né, o vírus, durante muito tempo, ele foi associado a coisas diminutas, né, a partículas pequenas, só que hoje a gente já, já detectou vírus, que a gente chama de vírus gigante, né, na verdade, os vírus que parasitam a ameba, eles já conseguem ser observados pela microscopia ótica, tá, então, já são grandes, né, a gente já começa a quebrar um pouco essa ideia de vírus e a dimensão diminuta, tá? depois a gente tem aqui o tamanho relativo, né, de outras moléculas até a dimensão atômica, né, bom, e aí, da mesma forma, como é essa composição bioquímica dos vírus, né, os vírus são compostos de proteína, ácido nucleico, né, açúcares também, carboidratos e lipídios, tá, então, só fazendo uma, é, eu acho que todo mundo agora já tá, como é que eu vou dizer, especialista em estrutura de vírus, né, do tanto que a gente tá ouvindo sobre isso e tá conseguindo observar umas micrografias lindas, eu fico impressionada com as imagens, né, o quanto que a gente melhorou em termos de resolução disso, mas eu trago aqui só pra exemplificar, então, a estrutura do coronavírus, né, ele, o que eu vou mencionar mais à frente, né, os vírus, como o material genômico deles é ácido nucleico, eles podem ter ou moléculas, né, de DNA ou RNA, tá, é, o que já diferencia demais eles dos outros organismos, né, e eu vou falar mais sobre isso. Então, esse material genômico, ele geralmente é protegido, né, ele é protegido por proteínas, né, a associação entre proteína e esse material genômico, a gente chama de núcleo capsídeo, esse núcleo capsídeo, então, ele pode estar envolvido por uma membrana lipídica, né, que é um envelope, então, essa membrana, ela é adquirida quando o vírus sai da célula e ela vem, né, ela vem da membrana mesmo plasmática do, da célula do hospedeiro que ele está parasitando, né, e esse envelope geralmente é inserido por outras glicoproteínas, né, as espículas, que tem um papel muito importante na entrada desse vírus na célula, tá, ou qualquer outro vírus. Alguns vírus não apresentam esse envelope lipídico, mas da mesma forma, né, associada a proteínas do núcleo capsídeo, ele vai ter proteínas de superfície que são importantes para ligar o vírus às células pedeiras. Então, é nessa estrutura que o nosso anticorpo trabalha é o que a gente chama de os anticorpos neutralizantes, né, eles vão se ligar a essa proteína impedindo, assim, que essa proteína venha a absorver na molécula que vai permitir a entrada do vírus na célula, ok? Isso é só para vocês terem uma ideia da diversidade de partículas, né, a organização das partículas virais, desde tamanho a estrutura, tá, isso hoje em dia a gente já tem fotos bonitas, né, eu não vou entrar em detalhe até porque também isso, eu nunca estudei a fundo a estrutura, né, viral, da partícula viral, mas eu só queria que vocês também tivessem em mente que antes da gente possuía esses microscópicos, microscópios de alta resolução, etc., para entender a estrutura viral, você tinha todo um pensamento, um modelo em que a matemática estava mais do que envolvida, né, na verdade, os pesquisadores sabiam que essa partícula era constituída por moléculas iguais ou muito parecidas, né, que elas iam se dispor num arranjo, né, numa forma geométrica que conferia estabilidade para aquela partícula e também era energeticamente favorável. Então, diante de todo esse pensamento e juntando depois com, né, quando as cúpulas geodésicas começaram a ser construídas e esse tipo de construção, eles começaram a imaginar que os vírus utilizavam, então, essa estrutura, né, e o icosaedro foi um dos sólidos, né, um dos sólidos em que você consegue de forma econômica um bom espaço interno para, para, então, colocar uma molécula grande, né, que o DNA ou o RNA, ele, em termos de estrutura, ele, né, é maior, né, do que as proteínas, então, você tinha que ter essa economia e isso levou, tem várias teorias que descreviam, então, essa estrutura de icosaedro, aqui está representada a estrutura do capsídeo do picorna vírus, né, que é o vírus da poliomielite, tá, aqui está representado a estrutura do HIV, do capsídeo do HIV e, é, essa, essa união desse pensamento com a questão das, das cúpulas geodésicas vinha, vinha também da, da ideia de que essa estrutura aqui poderia ser facilmente expandida, tá, e aqui também é só para vocês, é, terem uma ideia de que quando a gente faz uma microscopia, dependendo do, da, do nosso corte, né, onde você está olhando, na verdade, uma estrutura que tem essa, essa, é, essa configuração você vai ver de forma esférica, né, como a gente observa aqui. Então, tinha toda uma complexidade para remontar isso, hoje em dia, eu acredito que esteja bem mais fácil, né, porque a gente melhorou muito, avançou muito na, na, na nossa capacidade de visualização, tá, mas isso é só para, para exemplificar, né, o papel da matemática também nessa história. Bom, e aí, como eu vinha falando, a diferença, né, uma grande diferença entre os vírus, né, e os demais organismos, é que o genoma deles pode ser de DNA ou RNA, né, eu acho que isso também não é mais novidade, todo mundo está falando coronavírus é um vírus com, com genoma RNA, tá, e cada configuração de genoma, então, ele leva o mecanismo próprio de replicação. Então, assim, cada vírus tem uma história, né, a maneira como ele replica na célula, isso é particular de cada, é, é, ok? bom, então, além da gente classificar os vírus, né, de acordo se ele é DNA ou RNA, esse DNA, ele pode se apresentar como uma fita dupla, né, uma dupla hélice, como a gente viu, ou ele pode estar na forma de fita simples, né, o RNA, da mesma forma, ele pode estar como fita dupla, fita simples, e aí, quando ele está em fita simples, né, dependendo do sentido dessa fita, e a gente viu, né, que é o sentido cinco linha, três linha, a gente vai chamar ele de positivo ou negativo, e tem alguns vírus em que o RNA ora se comporta como negativo, ora se comporta como positivo, que são o RNA ambicenso, tá, para facilitar, um RNA fita simples positiva, é o RNA que já está na orientação para ser traduzido em proteína, ok? Então, a gente chama, né, a gente diz que é um RNA infeccioso, ele não precisa de nada, a própria maquinaria da célula, lendo essa molécula aqui, vai produzir proteína. Quando a gente tem um RNA na polaridade negativa, ele precisa ser convertido em RNA positivo, para então ser traduzido em proteína, ok? Bom, isso é, os dois slides seguintes é só para sedimentar um pouco isso que eu falei, né, olhando agora para um esquema de partícula, onde você tem o DNA em fita dupla, essa fita dupla pode ser circular, você tem fita simples, essa fita simples pode ser circular também, aqui embaixo tem a família do vírus, as principais famílias que tem esse tipo de genoma, quando a gente fala em RNA, a gente tem o RNA de fita simples, polaridade positiva ou negativa, uma coisa muito interessante, não dá para a gente entrar muito a fundo nisso, mas isso está totalmente relacionado à dinâmica de circulação desse vírus nos hospedeiros e o surgimento de novas cepas, né, tem vírus que apresenta o RNA segmentado, então guarda essa informação que mais à frente eu vou comentar um pouco mais sobre isso, tá, tem RNA com vírus de fita dupla e o ambicenso que eu falei para vocês e tem vírus que pode ter o RNA de fita simples de forma circular, tá, bom, então eu trouxe mais uma vez aquele esqueminha, né, sobre a expressão de informação que eu tinha comentado na outra aula e o que que acontece com relação aos vírus, eles simplesmente quebraram o dogma central, né, um dos dogmas da biologia, qual era o dogma da biologia? a partir do DNA eu tenho RNA, a partir do RNA eu tenho proteína, bom, se o genoma do vírus ele já é RNA, começa daqui, né, esse dogma começa a ser quebrado, e aí ele, o vírus ainda faz mais uma, né, uma questão, porque ele ele mostra que é possível a replicação do próprio RNA, ok, a gente não precisa de uma molécula de DNA para construir novas moléculas, então isso é uma característica única dos vírus, tá, eles são capazes de produzir RNA a partir de uma molécula de RNA e os retrovírus, né, que como exemplo é o HIV, conseguem até fazer o caminho reverso, a partir do RNA ele sintetiza uma molécula de DNA, ok? Bom, e aí, é, só para a gente então sedimentar essa informação, né, eu trago também aquele, um esquema da aula anterior que mostrava na célula, né, a síntese do RNA mensageiro, tá, então, é, aqui representado em cinza, a gente tem a enzima que faz essa síntese que ela é chamada de RNA polimerase. Se eu quero falar o nome completo dessa enzima, eu digo que ela é uma RNA polimerase DNA dependente. O que que isso quer dizer? Ela vai polimerizar o RNA utilizando a fita de DNA como molde, tá, bom, e quais são as enzimas então que o vírus, que os vírus, né, que tem genoma RNA possuem. Como eles vão sintetizar, né, aqui tá representado o genoma do vírus RNA, aqui algumas famílias, né, que tem o genoma de RNA, aqui tá a família coronaviride, né, que é o coronavírus. Como ele vai sintetizar uma nova fita de RNA e depois voltar à fita positiva, ele vai usar uma enzima que é RNA polimerase, RNA dependente, tá. E os retrovírus, né, aqui tá representado um genoma de retrovírus, é um RNA de polaridade positiva, que vai fazer o caminho, né, inverso, vai sintetizar o DNA, ele tem o que a gente chama de transcapitase reversa, que é uma DNA polimerase, a enzima vai polimerizar DNA, só que ela vai usar como molde uma fita de RNA, tá, ela é dependente de RNA para produzir esse DNA. Bom, o que que acontece com relação a essas enzimas, né, essas duas enzimas, né, e a nossa própria RNA polimerase celular. as RNAs polimerases, elas têm uma taxa de correção menor do que a DNA polimerase, tá, então ela, ela, durante a polimerização, a chance de você ter mutações pontuais é maior quando você tem uma RNA polimerase e a transcapitase reversa também tem essa característica, né, então isso dá aos vírus RNA uma capacidade de mutação pontual bem mais elevada do que qualquer outro organismo, tá, então isso é um dos pontos ali que causa variabilidade genética em vírus, ok, por isso que eu passo tanto tempo falando sobre isso, tá, então só resumindo aqui, quando você tem vírus de genoma RNA que vai RNA RNA que vai DNA a taxa de mutação que a gente observa é bem maior, tá, do que quando a gente compara um vírus que o genoma dele é DNA e ele vai sempre duplicar utilizando o DNA polimerase que é a enzima que tem uma, é mais fiel, né, ao molde, tá, e isso devido a capacidade de correção da enzima que é diferenciada. E aí, bom, eu falei pra vocês sobre muito amplamente a estrutura da partícula, né, o genoma, qual o objetivo, né, dessa partícula viral? Entrar na célula, né, hospedeira, jogar o seu genoma na célula e o genoma vai ter toda a informação então pra duplicar e construir novas partículas virais, né, e essas novas partículas vão evadir da célula e infectar outras células. Isso pode levar à morte da célula hospedeira ou não, tá, não dá tempo, assim, de detalhar muito, né, quais são os tipos de ciclo de replicação que um vírus produz, o vírus pode entrar naquela célula e permanecer ali, né, ou não, então, mas isso é só pra vocês terem uma ideia, eu acho que não tem como detalhar tudo isso, tá? Isso é só pra mostrar pra vocês, aqui é uma micrografia, aqui é um núcleo celular, né, tudo em volta ao citoplasma e esses pontinhos pequenininhos são partículas virais, que estão sendo produzidas, isso é só pra vocês terem uma ideia da quantidade de partícula viral que uma célula pode produzir, tá, essa célula possivelmente vai romper, né, por conta de tanta partícula que ela tá produzindo. Bom, outra questão, esse, a gente também não tem como, né, esse é um curso inteiro, se a gente for detalhar cada ciclo de replicação de vírus, né, mas eu quis mostrar pra vocês o coronavírus, ele, ele, é, e aí a gente faz um grande adendo em tudo que eu, que eu falei até agora, né, coronavírus, ele é um vírus RNA, só que ele tem uma característica, ele é o vírus que possui maior genoma RNA, né, o genoma dele é muito grande, então, a gente sabe também que a RNA polimerase dele, ele, tem uma taxa, né, de correção melhor do que as outras RNAs polimerases, porque se ela incorporasse tanta mutação, né, ao longo dos 30 mil pares de base que esse vírus possui, você não teria depois mais partículas funcionais, né, você mutou tanto que o vírus também acaba, as proteínas dele já são tão diferenciadas que perderam a função, não conseguem mais encontrar a célula hospedeira, então, é, a variabilidade do corona, ela se dá muito, por quê? Durante a etapa de replicação, ele constrói muitas fitas de RNA que a gente chama subgenômicos, né, não são, não são fitas de RNA que correspondem completamente ao genoma do vírus, e aí, nesse processo, você pode ter recombinação entre essas fitas, lembra quando eu mostrei para vocês um pouco sobre o pareamento de cromossomos e como isso podia mudar um pouco, né, a pontinha lá do cromossomo, então, é um processo semelhante, né, essas fitas elas podem recombinar e isso traz também muita variabilidade, né, para os coronavírus, tá? Bom, e aí, é só para comparar agora, né, o que a gente tem, opa, desculpa, o que a gente tem é esse gráfico de cima mostra como que eu observo a replicação de um vírus, né, então, aqui eu tenho um número de partículas, né, infecciosas, no meu eixo de Y, de acordo com o tempo, então, se eu acompanho o crescimento desse vírus, né, ele tem um período que a gente chama de, eclipse, né, que corresponde ao início da entrada daquele vírus na célula e recrutar toda a maquinaria celular para ele começar a produzir outras fitas do genoma, mais proteína, até eu conseguir replicar, montar mais partículas e aí eu tenho um boom, né, e um aumento exponencial, né, de partículas infecciosas, novas partículas virais, tá, até chegar a um platô que é quando a célula já está esgotada, ok? Então, esse crescimento, ele é muito diferente do que a gente observa, por exemplo, para a bactéria, a bactéria, ela se multiplica, ela se propaga por divisão binária da célula, então, uma célula você tem duas, dessa você tem mais duas e assim por diante. Então, só para a gente ter isso na cabeça, né, como é diferente essa questão de propagação, porque a taxa de propagação dos vírus vai estar também totalmente relacionada a esse papel evolutivo do vírus que é diferente dos demais, tá, eu vou voltar a falar isso mais à frente, quer dizer, agora, nesse slide. Na verdade, então, por que que eu falei sobre esses pontos todos? Para a gente entender melhor essa evolução viral que é totalmente particular dos outros organismos, né? Nenhum outro organismo, ele alcança as taxas de mutação tão alta quanto a dos vírus, tá? Isso vai por conta dessa taxa de mutação pontual, né, que pode, que é mais relevante até nos vírus de genoma RNA, o tamanho da população, né, você consegue em uma célula ter muitas partículas virais, a velocidade com que isso acontece, tá, e aqui uma questão muito importante que é a pressão seletiva, que essa pressão seletiva a gente pode, tem várias, né, mas a gente pode pensar principalmente na resposta imune que aquele hospedeiro vai desenvolver contra o vírus que está infectando ali, ou você pode ler também essa pressão seletiva como o próprio mecanismo que a célula tem de tentar se defender daquele invasor, tá, outra pressão seletiva que você pode ter aqui é um próprio antiviral, uma substância antiviral, né, é, não dá pra gente também entrar muito em detalhe, mas eu acho que vocês já podem somar informação para refletir sobre isso, a gente sabe que um dos principais problemas, né, do tratamento de pessoas com HIV e hepatite C é o que? É o surgimento de vírus que resistem àquela, aquele tratamento, fogem daquilo ali e isso é uma das razões, né, pela qual uma pessoa que está fazendo tratamento, né, quer controlar a carga de HIV, ela geralmente não toma apenas um remédio, ela toma um coquetel, porque você tem que, você tem que tentar combater todas as variantes virais que vão surgir ali e escapar da ação daquele medicamento, tá? Então, o uso desses medicamentos também é uma pressão seletiva que vai influenciar nessa taxa de evolução viral, tá? E dentro da, 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 da possibilidade de ter variabilidade aqui, a gente tem as mutações pontuais, né, como eu falei bastante, o processo de recombinação que eu destaquei para vocês ali no coronavírus e um outro processo que é o rearranjo, tá? Que também, assim, não dá para a gente entrar demais em detalhes, só um minuto, ah, depois eu, eu, quando eu exemplificar e falar sobre influenza, eu, é, converso com vocês sobre esse rearranjo, tá? Rearranjo da estrutura genômica. Bom, e aí com isso, né, os vírus, eles se enquadram dentro da teoria de quase espiches, né, quase espécie para, para a evolução deles. Então, isso aqui é uma representação gráfica, né, da teoria de quase espécies e eu queria que vocês imaginassem, né, se eu pego, então, o material agora do trato respiratório, né, de uma pessoa que está infectada com coronavírus, tá? E vou olhar detalhadamente o que eu tenho ali, eu não vou ter todas as partículas virais com o mesmo genoma, eu vou ter um pool de genomas ali naquele meu isolado, tá? Então, isso está representado aqui, isso acontece para basicamente, principalmente, os vírus de genoma RNA, isso acontece numa intensidade maior, tá? Olhar cada uma, né, dessas, dessas variantes em uma mesma amostra não era tão fácil, né, antes do advento da metagenômica, ok? Isso a gente também vai falar um pouco na, quando eu mostrar para vocês uma sequência genômica, quando a gente faz aquele sequenciamento tradicional, que eu mostrei no slide da aula passada, né, de Sanger, você vai ler o genoma que está predominante ali. Se você tem genomas em proporção pequena, isso não é resolvido pelo seu sequenciamento tradicional, né, a gente vai precisar de uma ferramenta diferente, né, que é a metagenômica, para poder olhar cada um desses genomas e ter também a porcentagem de representação daquela variante dentro daquele seu pulo, ok? Bom, e aqui é só, né, também para mostrar para vocês como esses estudos, né, de teoria e comportamento dos vírus RNA, né, como a gente representa isso, então aqui graficamente a gente tem no espaço, né, a variabilidade dos genomas e no eixo, né, se eu lembro disso, mas o eixo de Z, digamos assim, você tem o fitness, né, do vírus, né, a gente entende como fitness aquela variação, aquela capacidade dele se adaptar melhor a todas essas condições, né, então, isso, quem entrar mais nesse assunto vai ouvir falar bastante, do fitness viral, tá? Bom, eu não sei se agora a gente quer fazer um intervalinho, Estefanela, que daí pra frente eu começo a falar sobre as viroses emergentes, né, eu acho que também dá tempo pro pessoal tentar sedimentar aí o que eu falei, né, deixa eu parar aqui de compartilhar, e se tiverem perguntas ou, né, se quiser que eu explique um pouco mais devagar algum ponto ali do que eu falei, a gente conversa antes de começar esse segundo trecho, tá? Então, vamos dar uma pausa de 10 minutos, não, e eu, entretanto, eu vou preparar um formulário de, que as pessoas, pra presença, não, dos alunos que estão, que vão, quando a gente volta vão preencher, vou colocar no chat o link, e sim, vamos daqui a 10 minutos, de maneira que quando voltamos, as pessoas, vamos começar com as perguntas, ok? ótimo, tá bom. Ok, até daqui a ver, então, 10 minutos, tá bom? Tá bom. Ok, tá bom. Ok, Legenda Adriana Zanotto 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 E aquele vírus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto